Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e neste dia, sétimo dia do nosso ciclo novenário, nós temos uma missão muito grande com São José, estirpar o mal das nossas vidas. Reconhecendo muitas vezes que a gente abre as janelas, as janelas da nossa vida, do nosso orgulho, do nosso pecado, para que de fato o diabo se instaure em nós. Mas em nome de Jesus, verdadeiramente seremos livres. Aliás, hoje, vocês lembram que nós exorcizamos o sal, então já pode reservar junto com a água benta, que nós abençoamos, para colocar perto aí do seu televisor. Se você tiver alguma intenção, um pedido de oração de libertação para você ou para alguém dos seus, 11 é o nosso DDD, 42008080 é o nosso telefone. E o WhatsApp aí, no seu smartphone, 11 é o DDD 93009065. Se o Senhor nos libertou, Ele nos quer verdadeiramente libertos, hein? Vamos tomar posse dessa graça. Bora iniciar nossa novena. São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, sozinho, Nas dificuldades em que nos achamos E ninguém possa jamais dizer que nos envoltamos em vão São José, rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós, que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo Formando o mutirão de oração Composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil Por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja Nossas famílias Trabalho Idosos Jovens e crianças Enfermidades Vida espiritual Dificuldades pessoais Dívidas e saudade daqueles que se foram Hoje, sétimo dia de nossa novena perpétua Pediremos a José, terror dos demônios, por nossa libertação Hoje, nesta sexta-feira, nós celebramos o 16º Papa na nossa história Que viveu no século III em Roma Foi martirizado, mas foi alguém que cuidou muito e preservou Aqueles cemitérios onde estavam alocados muitos corpos de mártires É, São Calixto fez isso Aliás, não é à toa que justamente o maior cemitério romano Lá na cidade de Roma, na Via Ápia Se chama justamente São Calixto Amados, nós nos encontramos diante dessa dinâmica de amor Pedindo a libertação Pedindo para irmos além E Deus quer nos dar bênção e mais bênçãos Nós voltamos para São José Tradição da igreja, terror dos demônios E hoje nós proclamamos a vitória de Cristo sobre a morte E sobre os nossos problemas Especialmente aqueles que vêm, não da nossa decisão Mas uma aberturinha que a gente dá ao inimigo de Deus Que acaba se instalando em nós E nos contaminando com a sua negatividade, com a sua morte Não, nós estamos vivos Temos uma vacina E essa vacina nos transformou em eternos Sim, é o nosso batismo E é sob ele que nós marchamos Com a companhia de São José De nossa mãe de Fátima Sim, apresentamos o nosso coração a Deus Mas agora eu quero agradecer Porque a gente só tem possibilidade de refletir isso Porque nossos patronos e patronas nos ajudam Os filhos e filhas de São José Que são fiéis nessa missão Vamos lá agradecer Para depois a gente iniciar a nossa oração Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José Momento de gratidão aqui diante da urna Diante desse lugar, né? Em que abriga São José dormindo Sonhando os sonhos de Deus E também os nossos sonhos Momento de gratidão Vou abrir aqui a nossa urna, hein? Como você já sabe, ó Alguns nomes nos lembram Todos, é claro E de onde vem agora? Santos Dumont Santos Dumont Minas Gerais Agradecer o nosso patrono Orlando da Silva Barro Obrigado Orlando Que Deus te abençoe Opa, caiu aqui Da cidade de Faria Lemos Em Minas Gerais A Guaraciaba Helena Soares Martins A nossa patrona Obrigado Guaraciaba Que Deus te abençoe Vamos lá Cidade de São Paulo Ao agradecer a nossa patrona Maria Cecília Gomes Guimarães Obrigado Maria Cecília Vamos lá De todos os lados aqui Todos representados São Sebastião do Paraíso Na minha linda Minas Gerais Agradecer a nossa patrona Maria Aparecida De Paula Martins Obrigado Maria Aparecida E também Olha lá Da cidade de São Paulo Mais um lugar São Paulo Capital Mais um patrono Aliás Esse é o Antônio de Souro De São Paulo Capital Nosso querido patrono Alegria a gente ter aqui E como a gente se une Para rezar Trem bom a rezar Eu convido você A fazer essa experiência Comigo agora Bora rezar Oração inicial Vamos dar início A esse nosso momento De espiritualidade profunda E oração Dessa abençoada novena Momento de graça No canal da família Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Peçamos a graça Do Santo Espírito Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó glorioso São José A quem foi dado O poder De tornar possível As coisas Humanamente impossíveis Vim de nosso auxílio Nas dificuldades Em que nos achamos Tomai sob vossa proteção A causa importante A causa importante Que vos confiamos Para que tenha Uma solução favorável Ó São José Muito amado Em vós depositamos Toda a nossa confiança Que ninguém possa Jamais dizer Que vos invocamos Em vão Já que tudo podeis Junto a Jesus e Maria Mostrai-nos Que vossa bondade É igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou O cuidado Da mais santa família Que jamais houve Sede Nós os pedimos O Pai E protetor da nossa E impetrai-nos A graça De vivermos E morrermos No amor de Jesus E Maria São José Rogai por nós Que recorremos A vós A Palavra de Deus Os doze Estavam com ele Como também Algumas mulheres Que tinham sido livradas De espíritos malignos E curadas De enfermidades Lucas Capítulo oito Versículo dois Nós vivemos Um tempo De muito misticismo O que quer dizer Misticismo Padre Por favor Nos ajude De mandinguinhas Que inclusive A gente cria Para se livrar De sensações Que a gente tem E pelo contrário Não é isso Que a gente faz aqui Inclusive Quando Chamando São José Terror dos demônios Nós damos um verdadeiro sentido Que é A palavra Como verdade Porque é a verdade Que liberta E a verdade É Jesus E diz São João Paulo II Que a gente Não pode largar Da verdade Mesmo que Nós Continuemos E cheguemos Um dia A termos Novamente Apenas doze Porque a verdade É que de fato Nos liberta Então é diante disso Que eu quero te fazer Uma reflexão Sincera E ao mesmo tempo Te propor Uma conscientização Sobre si mesmo Eu me lembro também Que quando O Papa Saudoso Querido Papa Emérito Não é Bento XVI Respondia a uma criança Sobre o pecado Ele disse Basicamente assim Por que Se eu não tenho pecado Eu tenho que me confessar Pelo menos Uma vez por ano E aí o Papa Com todo aquele carinho Disse sim Porque pelo menos Uma faxina Bem feita na casa A gente precisa fazer Anualmente Mas a gente tem Que tomar cuidado Porque o pecado mortal Ele é como Uma enxurrada De sujeira Que invade Que violenta As entradas Da nossa casa Nossa porta Nossas janelas E muitos de nós Podem estar assim E a sensação Quando a gente está Em meio da lama Existencial Muitas vezes Que nós mesmos Provocamos Através do nosso Pecado mortal É a mesma Sensação De quando Se estivéssemos Contaminados Por que Quem traz O pecado mortal Quem confirma O pecado mortal A nossa liberdade Mas Quem vem junto Com ele O inimigo De Deus Então muitas vezes Diante de pessoas Que pedem a benção Eu pergunto Como é que anda O seu matrimônio Ah eu nem sou casado Na igreja Mas você comunga Ah eu comungo Pera lá Então você vive Em pecado E o pecado É mortal Padre Mas o senhor está sendo Muito retrógrado Ou Eu sou retrógrado Para estar com Cristo Ou eu não sou nada Então muitas vezes A gente Vai se ligando Às coisas De misticismo E perdendo A mística Da igreja Qual é a grande Mística da igreja Que nós sejamos santos Como é que começa Esse processo Desde o nosso batismo Não é à toa Que a benção Que a gente faz Para a água Lembra o nosso batismo E por que a gente Exorciza o sal Porque sal Também é um instrumento De lembrar Ao inimigo de Deus Qual é a nossa propriedade Mas O que adianta Eu jogar o sal Exorcizado Pelo padre Marcio Aqui na novena Dos filhos e filhas De São José Se eu permito Que a minha casa Seja invadida Pelo pecado mortal E não vou me limpar Diante De uma confissão Sacramental Aí eu vou Continuando Eu vou continuando Eu vou continuando E muitas pessoas Continuam a vida assim Elas estão Em meio a lama Recebem um conforto De Deus Mas não conseguem Enxergar Que se Não fechar As suas portas Para o pecado Não buscar Uma vida De oração Constante E uma Vida de sacramentos De fato Que pelo menos Uma vez ao ano A gente faça A confissão sacramental Nós Não conseguiremos Atingir o objetivo Que é sermos santos E portanto Vamos ficar Acolhendo Os frutos Do pecado O tempo é agora Porque a libertação Não é para amanhã E eu repito O nosso compromisso De estarmos aqui Até mesmo Quando a gente Pede ajuda Para você É para que a gente Tenha condições De falar Profeticamente E a palavra Profética Que o senhor Nos dá Com constância É E somente Só A verdade Do seu evangelho Que a igreja Interpreta Ao longo Desses 20 séculos E é por isso Que nós buscamos No guardião Desta igreja A proteção Para nós E para você Quando hoje Ao abençoar A água Exorcizar o sal Nós queremos lembrar Que existem instrumentos Ainda muito mais eficazes Porque eles são sacramentais E esses instrumentos Como é a confissão São sacramentos Sinais Do Deus vivo Que nos toca Essa é a igreja Que eu amo Que entreguei A minha vida Esta é a igreja Pela qual também São José Devotamente Assumiu a vocação De cuidar De Jesus menino E preservar A imaculada Essa é a igreja Que nos salva Vamos rezar Mais um pouco Com São José E depois Exorcizando o sal Abençoando a água Pedindo essa proteção E sobretudo Buscando nos sacramentos Ali ó O estar junto com Deus Porque é isso Que eles são Oração A São José Amado Pai São José Acudimos em nossas tribulações E tendo implorado O auxílio De vossa Santíssima Esposa Cheios de confiança Solicitamos também O vosso cuidado Por esse laço Sagrado De amor Que vos uniu A Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela ternura paternal Que tivestes Ao menino Jesus Ardentemente Nos suplicamos Que lanceis Um olhar favorável Sobre os filhos Que Jesus Cristo Conquistou Com o seu sangue E nos ajude Em nossas necessidades Com o vosso Alcivo e poder Protegei Ó providente Guarda A família Do divino Pai eterno O povo eleito De Jesus Cristo Afastai Para longe De nós Ó Pai amantíssimo O erro E o vício Assisti-nos Do alto do céu Ó nosso Fortíssimo Baluarte Na luta Contra o poder Das trevas E assim Como outrora Salvar-se da morte A vida ameaçada Do menino Jesus Assim Também Defendei Agora A santa igreja De Deus Das ciladas Do inimigo E de toda A diversidade Amparai a cada um De nós Com o vosso Constante cuidado Afim de que A vosso exemplo E sustentados Com o vosso auxílio Possamos viver Virtuosamente Morrer Piedosamente E obter no céu A eterna Bem-aventurança Amém Maravilhas do céu Junto com a novena De São José Que vem me fortalecendo Porque atualmente Perdi duas pessoas Maravilhosas Em menos de um mês As duas se foram Duas mulheres de fé Uma fé inexplicável E inabalável Minha avó Maria José E Francisca Maria de Jesus Me avisa Que foram para os braços Do pai E agora estão em paz Eu acredito Então Eu quero agradecer A todos da Rede Vida Por esse programa Maravilhoso Que vem me preenchendo Junto com a novena São José Que me motiva Na ansiedade E a tristeza profunda Que estava em mim Mas eu pedi nele Que abençoe toda a minha família Que venha confortar todos Que venha abençoar E dar saúde E vida A todos eles Benção do dia Deus santo Deus forte Deus imortal Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Deus santo Deus forte Deus imortal Tenha misericórdia de nós E do mundo inteiro Como sempre Nesse sétimo dia Do nosso ciclo novenado Amado filho de São José Amada filha de São José Nós queremos exorcizar Este sal Abençoar esta água E impondo Minhas mãos sacerdotais Eu te exorcizo sal Criatura de Deus Pelo Deus vivo Pelo Deus verdadeiro Pelo Deus santo Pelo Deus que ordenou Ao profeta Eliseu Que te lançasse a água A fim de curar A sua esterilidade Para que te tornes Sal exorcizado Em proveito dos fiéis Dando a saúde Da alma e do corpo Aos que te usarem Fazendo fugir Para longe Dos lugares Onde fores lançados Ilusões Malefícios E fraudes Diabólicas Assim Como todo Espírito impuro Intimado Por aquele Que há de vir julgar Vivos e mortos E este mundo Pelo fogo Amém Oremos Deus eterno e todo poderoso Imploramos humildemente A vossa clemência Abençoeis E santifiqueis Esta criatura O sal Que pusestas a serviço Dos homens Para que proporcione Saúde da alma e do corpo A todos Que o tomarem E desapareça De tudo que for Por ele tocado Ou salpicado Qualquer impureza E ataque Dos espíritos Do mal Por Cristo Nosso Senhor Amém Dignai-vos Ó bom Deus Também abençoar Esta água Criatura Vós Que aspergida Ou tomada Lembra o nosso Batismo Na graça Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Peçamos também A proteção Do poderoso Arcanjo São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso Refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia Celeste Pelo poder Divino Precipitai No inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Convite Para que de fato Efetivamente O demônio Não venha mais A ter Um lugar em nós Porque o nosso pecado Especialmente O mortal Atrai o demônio Para perto de nós E aí sim A grande eficácia Desse sacramental O sal exorcizado Não se trata De misticismo Mas de mística Que nos ajuda A aproximar ainda mais Dos sacramentos Vocês sabem Que nós somos Uma instituição De inspiração Cristã E Cristo Nos dá Um poderoso Mandamento Falar a verdade Porque ele é verdade Seguir o seu caminho Porque ele é o caminho E gerar vida E por isso Que até o nosso nome É Rede vida Que poderias chamar Inclusive Rede de graça Porque é isso Que nós fazemos aqui Distribuir a graça De Deus Através da sua palavra Através Da manifestação Da graça De Deus E do seu amor E da bênção Que chega até a sua casa Eu queria A sua ajuda Para continuar Vivenciando Essa missão Aqui na rede vida Nos ajude Seja um filho Filha de São José Seja um patrono Dessa novena Liga pra gente 0 operadora 11 42 008080 Se você está triste Com o que o padre Falou hoje Ligue também Porque eu sei Que essa tristeza Vai se transformar Em salvação Na sua vida Quando essa exortação De fato For acolhida Como um dom de Deus 0 operadora 11 42 008080 E também Você que usa O WhatsApp É só anotar aí E conversar Com a nossa equipe Pelo WhatsApp 11 É o DDD 9 1300 9065 11 9 1300 9065 Amanhã a gente reza Por aqueles que se encontram Endividados E empobrecidos Estão com dificuldades financeiras Ao sábado Vocês sabem Nosso encontro É às 9 da noite Aqui na Rede Vida Eu sou o padre Marcio Tadeu Eu espero sempre Poder estar aqui Com você Porque eu também Aprendo muito O primeiro ouvido Aliás O que está mais perto Daquilo que eu falo É o meu E eu Vou sair daqui Já tentando colocar Muitas dessas coisas Em práticas Porque eu não apenas falo Não sou um comunicador Antes Eu sou um sacerdote Que por um acaso Faz comunicação social E Que peço sempre a sua ajuda Para continuar aqui Vamos lá Espero amanhã E ninguém Posça jamais dizer Que nos invocamos Em vão São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós Amém